bom dia boa tarde boa noite meus amigos vou mostrar agora pra vocês como faz um mosaico com argamassa que é para sentar azulejo né e pedacinhos de azulejo caquinhos fazendo assim pra deixar sua parede ó tá vendo enfeitado esse aqui acabei de fazer e vou fazer montar outro agora esse aqui é uma prévia não está pronto ainda e vou colocá lo aqui nessa parede eu tenho alguns outros que estou mostrando aqui pra vocês que é pra vocês verem como pode ficar legal o quintal da sua casa com esses mosaicos pode ser feito dentro da casa também aí é assim tá vendo já está fixo na parede e agora eu vou colocar essa flor aqui aí como que tá o andamento tá vendo eu vou tirando ali e pondo aqui é isso aí ó tá meio complicado para fazer hoje por causa dessa chuva mas tá quase pronto tá vendo é isso aí meus amigos consegui terminar aí é como ficou mesmo debaixo de chuva conseguir finalizar o meu mosaico da parede valeu muito obrigado boa noite bom dia boa tarde para todos valeu jb